Um senhorzinho acima do peso em campo em um jogo de Liga Continental. É, pois é, aconteceu. Mas não era qualquer senhorzinho acima do peso. Este cidadão é Rony Brunswick, vice-presidente do Suriname e dono do Inter Moengo, um dos principais times daquele país. E mesmo com 60 anos, o político resolveu entrar em campo contra o Olímpia de Honduras, na Liga da CONCACAF, o segundo principal torneio dessa confederação. O filho dele, Damian, de 21 anos, foi titular também, com a camisa 10. O vice-presidente Suriname ficou em campo 54 minutos e o Inter levou 6 a 0. Brunswick é procurado pela Interpol, então não pode deixar o país e não vai jogar a partida de volta. Ele já teve o nome dele ligado ao narcotráfico. Que fase, hein? E ao que consta, ele agora é o detentor do recorde de jogador mais velho em campo numa partida internacional.